Tá quase, galerinha, quase acabando. Pode falar que eu faço. 2x menos 3, parte de cima. Mais x. Mais? Mais x mais 2. Igual? 5 mais 6. É isso aí, galerinha? É o dividido. Ah, legal. Em vez do mais, dividido. Não é isso? A parte de cima, dividido pela parte de baixo, é igual que se quiser botar o dividido normal, pode, não tem problema nenhum. A parte de cima, dividido pela parte de baixo. Se tu quiser fazer multiplicando, tu já teria que fazer esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Só que eu acho que é complicado. Eu prefiro lembrar que é sempre um dividido pelo outro, igual, na outra reta, um dividido pelo outro. Eu acho que me sinto mais seguro. E aí faz o famoso cruz credo. 6 que multiplica. Olha o parênteses, hein? 2x menos 3 é igual? 5. Muito obrigado. É isso que eu queria escutar. Chuveirinho. 6 vezes 2x? 6 vezes menos 3? Obrigado. 5 vezes x e 5 vezes mais 2. Mais passa? Menos. Então, o mais 5x veio para a esquerda, menos 5x. O mais 10 ficou. E o menos 18 passa? Mais 18. Tinha 12, gastei 5? 7x, né? E sobrou 7, então positivo. 10 com 18, multiplicando ambos os lados por 7, ou, tá multiplicando, passa dividindo, x igual a 28 sobre 7, x igual a 4. Ele pediu o valor de x ou... Ah, não. Ou será que ele pediu o tamanho de algum desses caras aqui? É o valor de x, tinha a DCD ou era aberta? É questão aberta. São as minhas predilectas. Uma dessa também, podemos colocar na nossa próxima avaliaçãozinha? Pô, isso aí tu já faz desde o oitavo ano, né, cara? Desde o oitavo, do nono ano, pelo menos, o cara já faz isso. Acho que tá na hora de a gente... Ó, e sem sacanagem. Bem dessa aí mesmo. Bem bonitinho assim, simples. Eu posso fazer, tipo, 2x menos 3 dividido por 5? Sim, sim. Se tu fizer 2x menos 3 dividido por 5, aí tu vai fazer o que na outra? x mais 2 dividido por 5. Fechado, né? Foi exatamente o que a gente tinha feito na dedução. A gente deduziu esse sobre esse, igual a esse sobre esse, depois a gente viu que também dava de fazer esse sobre esse, igual a esse sobre esse. e observado. Parabéns. Era isso, Raifinha? Beleza. Fala, querida. Claro, isso é um maior prazer. Galerinha, o que eu vou fazer agora? Eu vou te mostrar semelhança de triângulos. Quando eu aprendi semelhança de triângulos, ninguém me falou que é o próprio teorema de Thales, cara. Semelhança de triângulos é o teorema de Thales aplicado em triângulos. E é isso que eu vou querer te mostrar. Ou seja, se tu entendeu o teorema de Thales, semelhança de triângulos é uma coisa bomba. É igual. Vou te provar já. Só assistir o próximo videozinho.